Olá, meu amigo e minha amiga, aqui quem fala é o professor Marco Silvestre e eu tenho um convite imperdível para você. Da segunda-feira, dia 18 de setembro, até o sábado, dia 23 de setembro, o Metros está promovendo a primeira semana de educação financeira, uma série de eventos educativos que estarão ocorrendo ao longo de toda semana e para fecharmos com chave de ouro, a minha palestra Os 10 Mandamentos da Prosperidade, que eu vou ministrar lá no Pátio Itaquera, na tarde do sábado, dia 23 de setembro. Você é o nosso convidado, nosso convidado especial, lógico, se você quiser prosperar, mas eu sei que você quer. Então, com o apoio do Metros, com a ajuda do prof aqui, você, você vai prosperar. Vem com a gente!